Eu tenho um Pai Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Oh, 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 oh Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Oh, 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 oh Na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionar Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Então chame por Ele Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Eu sou teu Pai É só chamar Vai, 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 vai Eu sou teu Pai É só chamar Levante a voz Levante a voz Diga Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai É só chamar Eu sei Levante a voz E diga Eu sou teu Pai É só chamar Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai E não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai 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 Amém.